Já estou aqui no meu posto de trabalho, aguardando vocês. Cadê vocês? Cadê vocês? Venham pra gente bater papo. Venha pra gente fazer amizade. Cadê vocês? Cadê vocês? Tia Teca tá no escuro, porque a Tia Teca ainda tá deitada, descabelada. Tá? Mas eu tô aqui pra receber vocês. Cadê vocês? Venham, venham, venham pra live. Quem será a primeira pessoa a chegar nessa manhã, nessa live? Quem será? Será menino? Será menina? Venha, venha. Oi, Jing. Welcome, Jing. Welcome, amigo. Thank you, my friend, Jing. Tia Teca ainda está deitada, Jing. Por isso estou no escuro, Jing. Bem-vindo, welcome. E bora, bora que bora. Vamos, cadê o povo? Foi o meu amigo, Jing. O primeiro a chegar. Like para live, please, Jing. E vamos que vamos. Bota pra subir. Povo maravilhoso, povo lindo. Bora. Venham, venham. Venham pra live. Estamos só eu e o Jing. Por enquanto, Jing trouxe emoji. Mais emoji, mais emojis. E vemos que vamos. Tia Teca ainda está deitada. Não vou aparecer porque eu estou descabelada. E vamos que vamos. Bora. Bora, bora, bora. Povo lindo. Cadê o povo? Cadê o povo? Venham, venham. É hora de live. Venham pra gente fazer amizade. Venham pra gente trocar ideias. E vamos, vamos que vamos. Bora. Bora, meu povo. Venham pra live. Venham fazer parte dessa live, desse trabalho. Estamos só o Jing e eu aqui. Venham, venham, por favor. Please, please, venham. Bota pra subir. Cadê vocês? Cadê vocês? Está só o Jing e eu. Vamos, vamos. Venham. Venham que venham. É hora de live. Cadê o povo? Cadê o povo? Eita, 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 eita. Venham pra live. Saiam da moita. Saiam da moita. Venham, venham. Bora. Bora. Bora que bora. Cadê o povo? Cadê o povo? É hora de live. É hora de rever amigos. É hora de ganhar novos amigos. Indarte. Welcome. Indarte. Welcome. Thank you, my friend. Bora. Bora que bora. Indarte. A tia Teca ainda está deitada. Por isso, não estou aparecendo. Ok, Indarte. Ok. Ding, Lelys. Hello. A nossa amiga está dizendo, Indarte. E vamos, vamos. Eita. Eita. Bora. Bora que bora. Thank you, Indarte. Thank you, my friend. Bora. Bora que bora. Venham pra live, meu povo. Venham, venham. Por enquanto está só a Indarte e o Ding. Por enquanto, e a tia Teca. E bora, bora que bora. Vamos. Like, Donnie. Like. Thank you, Indarte. Pelo like. Cadê o povo? Cadê o povo? Venham, venham. Venham pra live. Venham que venham. Bora. Tia Teca não está aparecendo, porque a tia Teca aí está despenteada. Descabelada. Descabelada. Venham que venham. Cadê vocês? Cadê vocês, povo lindo? Cadê o povo? Cadê o povo? Venham fazer parte dessa live. Por favor. Bora. Vamos, vamos. Vamos que vamos. Duas pessoas na live. Duas pessoas. O Ding e a Indarte. Bora. Bora, bora. Bora que bora. Cadê o povo? Cadê o povo? Venham, venham. É hora de live. Vamos conversar. Vamos trocar ideias. Venha, meu povo. Bora. Sertão Tavares. Boa noite. Boa noite. Na verdade, já estamos num novo dia, não é? Bem-vindo, Sertão Tavares. Desculpe, tia Teca não está aparecendo. Estou no escuro, porque ainda estou deitada, despenteada. Por isso, não estou aparecendo. À tarde, farei live aparecendo. Às 17h30, farei live. Muito obrigada, Sertão Tavares. Deus abençoe. Bem-vindo. Se você deixar o like, tia Teca, agradece. E vamos que vamos nessa madrugada. Bora. Bota pra subir, meu povo lindo. Desculpe aí, a tia Teca não está aparecendo. Porque estou deitada, amarrotada, despenteada. Bora. Sertão Tavares disse de nada. Sertão Tavares está rindo. Com emoji, mais emojis. E vamos que vamos, povo lindo. Eu não vou colocar ninguém no topo, porque tem pouca gente. Não adianta ficar no topo. Não é isso? Se aumentar o povo, tia Teca coloca. E vamos que vamos, meu povo. Bora. Bora botar o like pra subir, meu povo lindo. Bora. Bora que bora. Essas mudanças que acontecem na plataforma, eu acho muito ruim. Agora a gente não vê mais quantos likes a gente tem. E vamos, vamos. Mas eu sei que estou com três. Porque a Indarte deu um like. O Ding deu outro like. E agora o Sertão Tavares tem certeza que deu também. E bora. Bora que bora. Vamos, vamos, vamos. Botar pra subir, minha gente. Que show, que bênção, que maravilha. Vamos fazer parte da live. Vamos visitar os amigos. Ganhar novos amigos. Rever os que já temos. Não é? E vamos que vamos. Bora. Bota pra subir, meu povo. Cadê vocês? Cadê vocês? Três pessoas na live. Quer dizer, duas, né? Constam duas. Acho que o Ding já saiu. Bota pra subir. Bora, bora, bora. Meu povo lindo. Vamos. Bora. Sapeca aí a tela com like, com emojis, por favor. Bora, bora. Bota pra subir. Cadê o povo? Antes de ter que abrir essa live, não esperando que tenha muita gente. Claro que não. Porque no Brasil, tá amanhecendo, não é? Mas lá fora o povo é outro horário, não é? Então, eu faço mais pensando no povo de fora. E bora, 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 que bora. Vamos. Cadê vocês? Cadê vocês? Venham, venham. Venham pra live. Povo lindo. Venham, venham. Bota pra subir o like aí, meu povo. Vamos chegando e vamos deixando o like. Bora. Vamos, vamos. Bota pra subir, meu povo. Venham, venham pra live. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê o povo? Cadê o povo? Vamos fazer live, minha gente. É hora de live. Bora. Bora. Bora, bora, que bora. Bota pra subir, meu povo. Venham, venham, venham pra live. É hora de live, é hora de trabalho. Venham, venham. Vamos, vamos, que vamos. Bora. 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 Cadê você? Cadê você? Sema. Welcome, Sema. Welcome. Thank you, my friend. Sema. Bora. Tia Teca não está aparecendo porque a Tia Teca ainda está na cama despenteada. Thank you, my friend. Sema. Thank you, thank you. Like pra live, please. Sema. Bora. Vamos. Vamos que vamos, meu povo. Vamos chegando, se achegando e se aconchegando. Bora. Welcome, Sema. Vamos, minha gente. Vamos botar pra subir essa live. Bora, bora, bora. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê o povo? Bora, bora. Hoje apareceu dois meninos e duas meninas. Apareceu o Ding e o Sertão Tavares. Bom, o Sertão Tavares acho que é homem, né? Não sei. O Sertão Tavares não dá pra gente ter ideia, ter noção se é homem ou mulher, mas tanto faz. E veio a Sema e a outra eu esqueci agora. Bora. A Indarte. A Indarte veio também. Então, duas meninas e dois meninos. Por enquanto, cadê vocês? Cadê vocês? Agora não tem ninguém. Agora saíram todos. Bora, 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 bora. Venham pra live, meu povo. Vamos fazer amizade. Vamos reencontrar amigos. Ganhar novos amigos. Visitar os canais dos amigos, né, meu povo? Pra que haja crescimento pra que haja crescimento no canal de todos. Bora, vamos. Vamos que vamos. Bora. Cadê vocês? Cadê vocês? O povo lindo? Opa, cadê vocês? Venham, venham, venham pra live. Vamos conversar. Vamos bater papo. Vamos trocar ideia. Vamos, vamos. O dia está amanhecendo. Já é terça-feira. Bora. Bora. Bora que bora. Cadê vocês? Cadê vocês? Venham, venham. É hora de live. Venham, venham. Venham pra live. Vamos bater papo. Vamos trocar ideias. Vamos nos ajudar, meu povo. Pra que haja crescimento para todos. Não é mesmo? Bora. Bora que bora. Vamos chegar. Vamos chegando, se achegando e se aconchegando. Bota pra subir. Vamos, vamos. Eita. Gratidão pelos corações que estão subindo. Que Deus faça prosperar a 100 por 1 todo o trabalho das mãos que estão clicando nos emojis que estão subindo. Coraçõezinhos e 100%. Que Deus venha prosperar todo o trabalho da mão que está clicando. nos emojis que estão subindo nos emojis que estão subindo. Bora, 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 que bora. Vamos. Vamos, meu povo. Bota pra subir. Cadê o povo? Fazendo só uma meia horinha. Esther e você. Bom dia, tia Teca. Bom dia, Esther e você. Bem-vinda. Estou aqui no escuro, Esther. Estou no escuro porque estou deitada ainda, amarrotada, despenteada. Por isso, não ouso aparecer. Mas estou aqui pra recepcioná-los. Muito obrigada. Deus abençoe. Então, não deu pra eu ir na live do Fran dormir. É um horário já mais complicado pra mim. Esther, sou eu. Estou tocando o coração. Obrigada, Esther. Que Deus faça prosperar todo o trabalho de suas mãos. Ok? E vamos, vamos que vamos. Deus abençoe. Bota pra subir. Cadê o povo? Cadê o povo? Fazendo só um complementozinho. Uns minutinhos aqui. De hora. Vamos, vamos. Porque hoje eu tenho compromisso. Talvez não dê pra fazer live à tarde. Vamos, vamos. Bastante compromisso hoje. Bastante lugar pra ir. Tenho design de sobrancelha hoje. E ir supermercado. E eu tenho que atender cliente. Bora. Bora que bora. Vamos, vamos. Esther. Fran, sai esse horário pra trabalhar. Ah, entendi. É horário mesmo de sair pra trabalhar. Vamos que vamos. Bora, bora. povo maravilhoso, povo lindo. Bom trabalho pro Fran. Deus abençoe o dia dele. E o nosso também. Bota pra subir. Vamos. Por isso, estou acordada. KKK. Eu acordo cedo, sim, Esther. Porque eu durmo muito cedo. Eu durmo muito cedo. Aí, a gente não é fábrica de sono, não é? Durmo muito cedo. Acordo muito cedo também. Faz tempo que eu estou acordada. Gustavo Ariel. Bom dia, tia Teca. Joinha. Amiga querida. Tem que o Gustavo. Graças, Gustavo. Graças, meu amigo. Bora que bora. Bem-vindo, Gustavo. Gustavo, abençoada a sua vida sempre. Graças, meu irmão. E vamos que vamos. Bora. Like pra live, Gustavo, por favor. Bora, bora. Ô povo lindo, gente. É bênção, é show. É show, é show. Tia Teca está no escuro porque a Tia Teca está despenteada. Gustavo disse, saluditos. Graças, Gustavo. Esther, ainda vou dormir. Acordo lá pelas oito. Ah, entendi. Aí, sim. Bora que bora. Vamos, vamos. Eu não, Esther. Eu acordo cedo e depois eu já levanto e já embalo no dia. Gustavo, bora que bora. Bora sim, Gustavo. Bora, povo lindo. Maravilha, maravilha. É show, é show. Bota pra subir, meu povo. Vamos, vamos. Cadê vocês? Cadê vocês? Venham pra live. Já é hora de live. Tia Teca não tá aparecendo, mas tô aqui. Vamos que vamos. Cadê o povo? Cadê o povo? Venham, venham. Bora, vamos nos unirmos. Vamos trocar ideias. Céu gatinho. Oi. Oi, céu gatinho. Ou céu ou zéu, não sei. Bora. Gustavo disse, escuridão. Verdade, Gustavo. É porque a Tia Teca tá despenteada. Esther, a senhora trabalha fazendo designer de sobrancelha? Não, não, amiga. Eu vou ao designer de sobrancelhas. Não, não. Eu sou costureira, Esther. A Tia Teca é costureira. Eu vou fazer minha sobrancelha hoje. Se não tiver muita gente lá hoje, eu vou fazer um vídeo lá. Vou fazer um vídeo lá no estúdio da designer. Esther disse, ah, tá. Gustavo bateu palmas. Vamos que vamos, meu povo. Vou eu e a minha irmã. Esther, eu também vou fazer a minha sobrancelha. É, então. Mas a minha sobrancelha, porque eu já tenho bastante branco, não é, na sobrancelha. Então, tem que fazer a sobrancelha e tem que pintar também, não é? Porque tem bastante branco. E vamos, vamos botar pra subir, meu povo. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Cadê vocês? Cadê o povo? É hora de live. Hoje eu tenho que provar roupa numa cliente. São três peças. Provar roupa nela. Tem uma blusa. Tem uma blusa minha que eu cortei hoje. Hoje não, quer dizer. Cortei ontem, a tardinha. Pra fazer. Bora. Bota pra subir. Bora que bora. Cadê o povo? Cadê o povo? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, povo lindo. É show, é bênção. Gustavo com emoji de... Não, não é positivo. Paz e amor. Tem gente que pensa que é coelhinho e não é. Eu acho que não é. Eu acho que é paz e amor. E vamos, vamos. O que você acha, Esther? Esse emoji é paz e amor ou é coelhinho? Eu acho que é paz e amor. Eu dei zoom uma vez e vi que é uma mãozinha. É, a gente vê os outros três dedos. Bora, vamos. Povo maravilhoso, povo lindo. Venham, venham, venham pra live. Obrigada, Gustavo. Graças, Gustavo, por estar acá. Bora, obrigada, Esther. Pode ir dormir, Esther. Não se prenda. Bora que bora. Daqui a pouquinho já vou encerrar. Vamos, meu povo. Esther, Gustavo, bom dia. Na Espanha deve ser. Já deve ser bem mais tarde, não é? Aqui tá amanhecendo. Esther, você mora onde? A Mauri Oliveira, bom dia. Mulher, bom dia. Mulher bonita. Assim, no escuro, assim. Dá pra falar que é bonito mesmo. Ai, ai, ai. Bom dia, Mauri. Bem-vindo. Esther, acho que é paz e amor. Eu também acho, Esther. É, paz e amor. Aninha em casa 23. Bom dia, tia Teca. Bom dia, Aninha. Bem-vinda. Obrigada pelos girassóis, por estar aqui. Esther. É, ah, tá. Mora na capital. É, Fortaleza. E vamos que vamos. Bom dia a todos da live. Aninha tá dizendo. Gustavo, Gustavo, tá aí. Esther e você, tá aí. Já vieram alguns estrangeiros. Oi, Esther e você. Gustavo e a Mauri. A Ninha cumprimentando todo mundo. A Mauri tem canal, minha gente. Quem pode me dizer se a Mauri tem canal? Bora, bora, bora. Gustavo, sempre um prazer estar aqui. Você é sucesso. Obrigada, Gustavo. Graças, Gustavo. Muitas graças, meu irmão. Bora, bora. Esther, Fran trabalha perto da praia. Ah, entendi. Vamos que vamos. Bora. Bota pra subir, meu povo. A Ninha disse. A Mauri é apoio. Ah, entendi. Bora, bora, bora. Obrigada, Aninha. Deus abençoe. Gustavo, Aninha em casa, 23. Bom dia. Bora, meu povo. Povo lindo. Obrigada, minha gente, por estar aqui. Céu, gatinho. Gatinho. Tá aí, disse oi. Acho que é criança. Bora, bora, bora. Gustavo com emoji. Aninha disse amém. Bota pra subir, meu povo lindo. Vamos, vamos. Bora. Oh, que maravilha. Que show que mensam. Povo lindo. Na madrugada. Vamos, vamos. Ah, ok. Pode me chamar de Mateus. Ok. Ok, Mateus. E vamos que vamos. Bora, Esther. Vou lá dormir mais um pouquinho. Vai, Esther. Vai. Muito obrigada, viu, Esther, por ter ficado conosco esse tempo. Viu? E pelo like e por tudo. Viu? Deus te dê um bom dia. Um bom dia. Deus abençoe o Fran também. Vamos que vamos. Bora. Mateus, você, por acaso, não é da minha cidade, não. Não é isso? Bota pra subir. Pera, vou dar like. Obrigada, Mateus. Deus abençoe. Deus abençoe. Você tem canal, Mateus? Bora que bora. Vamos, meu povo lindo. Maravilha, maravilha. É, criança dificilmente tá acordada uma hora dessa. Só se é criança que vai pra escola, não é? Bora. Esther disse amém. Bora. Tenho sim. Bora que bora. Vamos, povo lindo. Bota pra subir. Quem pode me falar sobre o canal do Matheus aí, minha gente? Aninha. É... Tô fazendo almoço. Eita, Aninha. Já minha vida. Minha amiga. Opa. É isso aí. Matheus, eu sou criança, sim. Eu estudo à tarde. Ah, entendi, Matheus. Entendi. E vamos que vamos. Bora. Bota pra subir, meu povo. Vlog da Wanda. Bom dia, tia Teca. Bom dia. Vlog da Wanda. Deus abençoe. Vlog da Wanda com emoji. Mais emoji. Hoje, Aninha. Bom dia, Wanda. É... Matheus, é só apertar no meu nome, eu acho. Bora. Bora que bora. Aninha. Pro meu esposo levar. Ah, entendi, amiga. É... Eu fiz muito isso. É... Quando meus filhos moravam comigo, levantava quatro horas da manhã pra fazer almoço, eles saiam de casa às cinco e meia pra ir pegar o ônibus, não é? E vamos, Wanda com emoji, mais emoji, vlog da Wanda. Bom dia, Aninha, Matheus. Tia, você mora aonde? Eu moro na região de São José do Rio Preto. Bota pra subir. Bota pra subir. Vlog da Wanda com a mais emoji, Aninha. O Matheus tem cantinho pequeno, mas tem. É, mas ele é criança, não é? Não dá nem pra moderar, não é isso? Não é legal moderar. Obrigada, Aninha. Bota pra subir. Ah, eu moro lá no Ceará. Ah, entendi. Eu moro no estado de São Paulo, Matheus. Bora. Bora que bora. Vlog da Wanda tá aí. Vamos chegando, deixando o like, minha gente. Deixa o like, por favor. Bora, bora, bora. Matheus, é uma cidade pequena. Ah, tá. A minha cidade é de média pra grande. Vamos que vamos. Bora. Fique à vontade aí na live, viu, Matheus? Fique à vontade, eu só não posso moderar. Eu não posso moderar porque você é criança, o YouTube não aceita, ok? Que a gente modere porque não é conteúdo pra criança, sabe, Matheus? Bora, então o YouTube não aceita. É uma cidade pequena. Ele disse, ah, tia, você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Tenho dois filhos. Matheus disse, entendi. Vamos, vamos, povo maravilhoso, povo lindo. Eu tenho dois filhos, sete netos e uma bisneta. Bora, vamos. Vlog da Wanda com emojis. Obrigada, Wanda, por estar aqui nessa madrugada, nessa manhã. Tô no escuro porque tô descabelada, amarrotada. Tô com alergia no nariz. Eita. Bora, bora, bora. Matheus com emoji, Wanda com emoji, mais emojis. E bora que bora de emoji, emoji aí, minha gente. Bota pra subir. Bora, Wanda. Eu tô rindo de um que chegou aí na live, pegou e falou, bom dia, mulher bonita. Porque eu tô no escuro, né, no escuro. Dá pra falar que é bonita mesmo. Não tá vendo nada. Eita, eita, eita. Matheus com emojis. Vlog com pirulito. Vlog da Wanda com pirulitos. Bota pra subir, meu povo. Não pare, não pare, não pare. Bora. Ô, Wanda, que foi, Wanda, que você pôs carinha de choro. O que tá acontecendo, Wanda? Bora. Vlog da Wanda com emoji, mais emojis. Mais emoji. Dá-lhe emoji, tome emoji. Vamos, meu povo. Cadê o povo? Cadê o povo? Quatro pessoas na live, na moita. Só a Wanda e o Matheus que estão interagindo. Matheus, nossa, Amanda, eu vou levar minha irmãzinha na escola. Ok. Nessa manhã. Ah, nessa manhã eu vou levar isso, meu amiguinho. Vá sim. Vá, vá com cuidado, viu? Cuidado na rua. Cuidado pra atravessar a rua. Deus te abençoe. Você e sua irmãzinha. Vlog da Wanda com emoji. Vlog da Wanda com mais emojis. Vamos, vamos. Bota, bota pra subir, meu povo. É show, é show, é show. Wanda, já é a segunda vez, Wanda? Eu vou de bicicleta. Ah, então, mas toma cuidado, viu? Na bicicleta também é bem perigoso. Wanda, a segunda vez que acontece na minha live, Wanda, quando eu acabo a live, aí aparece duas fotos da minha live e escrita assim, ó, destaque da live. As duas iguaizinhas. E depois, mais pra cima, aparece a live sendo processada, sabe? Não tô entendendo é nada. Wanda, cheguei. Amada sempre, cheguei. Ok, Wanda. Amada sempre, Deus abençoe. Wanda com emojis. É cada coisa que acontece que a gente não entende é nada, né? Bora, 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 que bora. Povo maravilhoso, ó. Eu já caí um monte de vez. Já estou acostumado. É, mas é perigoso. É muito perigoso. O bom é tomar cuidado, né? Bora que bora, Wanda. Tia, eu também não sei de explicar, não. Bora, bora, vamos. Aparece duas vezes a foto da capa da live escrito isso, nas duas vezes. Destaque da live tal, com o nome da live e tudo. E mais pra cima, a live normal, a foto da live normal, aqueles risquinhos assim. E escrito o nome da live. Bora. Por que você não acende a luz? Porque eu estou deitada ainda e despenteada. Toda despenteada, por isso. Mas à tarde eu estou com a luz acesa. À tarde eu faço a live aparecendo. Agora é só por isso. É porque eu ainda estou deitada, toda amarrotada, despenteada. Bora. Cache, cachache, cachache. Matheus está dizendo. Vamos que vamos. Povo lindo. Bota pra subir. Bom dia, Mauro. Ele está dizendo. Ah, o Mauro chegou e eu não vi. Desculpa, Mauro. Mauro Vidal de Souza. Bom dia pra todos. Bom dia, Mauro. Deus abençoe. Deus abençoe por estar aqui. Mauro. Se puder deixar um joinha, eu tenho que agradecer. Mauro disse assim. Eita, lasqueira, amiga. É. Estou deitada, amarrotada, despenteada. Ai, ai, ai. Ai, chegou um agora há pouco. Falou assim. Bom dia, mulher bonita. Ai, ai, ai. É no escuro assim. Dá pra arriscar. Arriscar. Falar que é bonita mesmo. Não tá vendo nada. Vamos que vamos. Deus abençoe por estar aqui, Mauro. Mauro, você tem canal? Wanda tá aí. Bom dia, Wanda. Wanda diz bom dia, Mauro. Wanda, você pode me falar alguma coisa do canal do Mauro? Por favor, Mauro. Bom dia, Wanda. Tudo bem com você? Bota pra subir, meu povo lindo. Hoje eu vou ter um dia cheio, um dia corrido, muita coisa pra fazer. Vou atender uma cliente. Quer dizer, ela vai vir em casa, não é pra eu atender. Bora. Mauro disse, eu não tenho, não. Só ajudo a todos. Opa, Mauro, aí é maravilhoso, hein? Obrigada, Mauro. Amor, não tira férias. Cheguei. Ok, amor, não tira férias. Deus abençoe por estar aqui, viu? Muito obrigada, Mauro. Se quiser se inscrever no canal do pessoal da live aí, fica à vontade, por favor. Mauro, bom dia, amiga. Canal do Tio Jardel, bom dia. Bom dia, Tio Jardel. Deus abençoe por estar aqui. Se puder deixar um like, a Tia Teca agradece. Vamos que vamos. Bora, 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 meu povo lindo. Muito obrigada, viu, Mauro, por estar aqui. Fique à vontade na live, viu? Bora, bora. Se você ajudar o povo, todos vão agradecer. Bota pra subir, meu povo lindo. Que show, que benção. Cinco pessoas na live. Só a nata, só o filé. Bora. Bora que bora. Mauro, já lhe ajudei. Já dei o like. Opa, muito obrigada. Deus abençoe. Amor, não tira férias. Tia Teca, bom suas live. Bora, porque tarde, às vezes, não dá pra mim entrar. Ok, Wanda, ok. Mateus, tchau, tia. Vou levar minha irmãzinha. Ok, Mateus. Deus te acompanhe, viu, meu queridinho? Deus te abençoe. Edileuza Carvalho, bom dia com Deus na frente. Deus de tudo. Tia Teca, bom dia, Edileuza. Já foi o like na live. Obrigada, Edileuza. Deus te abençoe, minha querida. Amor, não tira férias com emoji. Canal do Tio Jardel. Vídeo novo no canal do Tio Jardel. Pessoal, bora visitar o canal do Tio Jardel. Bora assistir o canal, o vídeo dele. Minha gente, quando for assistir o vídeo, assista com carinho, com a intenção de ajudar mesmo, minha gente. Assista o vídeo todo. Geralmente, tem comercial. Antes de começar o vídeo, vamos assistir o comercial, minha gente. Vamos fazer tudo direitinho. Porque quem ajuda, será ajudado. E quem assiste pelas metades, enganando as pessoas, também será enganado. Tudo nessa vida tem troco. Aninha, bom dia, Mauro. Edileuza Carvalho. Ainda, minha querida. Bom dia, um cheiro no coração. Outro pra você. Aninha, bom dia, Jardel. Carinhosa sempre, tá aí. Aninha em casa 23. Outro, Edileuza. Edileuza, bom dia pra todos vocês, meus amores. Cantinho. Carinhosa sempre, tá aí. Opa, a Wanda trouxe um batalhão dela. Carinhosa sempre, tá aí. Aninha, bom dia, carinhosa. Mauro, você viu quanta gente boa. Tudo meus amigos, tudo gente boa. Se você puder se inscrever no canal de alguém, a gente agradece, viu, Mauro? Deus te abençoe. Canal do Tio Jardel, conteúdo sobre autismo. Ah, entendi. Meliponário, bom dia. Bom dia, Meliponário. Bem-vindo. Meliponário, Tia Teca, bom dia. Edileuza com emoji. Mauro, bom dia. Aninha, tudo bem com você, Aninha? Bora que bora. Bora, vamos, meu povo lindo. Bora. Bora botar pra subir, meu povo. Vamos, vamos. Povo lindo. Edileuza tá aí, Aninha tá aí, Wanda Silva tá aí, Mauro tá aí. Maravilha, é bênção do Senhor. Bora, bora botar pra subir. Vamos, vamos. Canal do Tio Jardel. Lembra da minha história do shortinho laranja? Está perguntando pra quem, meu amigo? Cristo vive em mim. Tia, cheguei. Opa! Cristo vive em mim. Bem-vindo. Bora, bora, bora. Meliponário. Edileuza, bom dia. Gostei do seu trabalho novo. Eu deixei cartas. Opa! Meliponário disse, Edileuza, bom dia. Gostei do seu trabalho novo. E deixei carta. Cristo vive em mim com emoji. Edileuza com emoji. Edileuza disse... Pera lá. Olha como sobe tudo. Mauro disse, bom dia, Aninha. Tudo bem com você? Canal do Jardel. Lembra da minha história do shortinho laranja? Ele está perguntando pra alguém aí, minha gente. Cristo vive em mim. Tchau. Tia, cheguei. Bem-vindo. Cristo vive em mim. Meliponário Edileuza, bom dia. Gostei. Ah, tá. Já tinha lido. Bora, bora. Mauro, eu estou bem, Aninha. Sim, amiga. Edileuza. Meliponário, meu amigo, querido. Gratidão sempre. Meliponário, fiquem todos com Deus. Amém, Meliponário. Obrigado por ter passado por aqui, meu querido. Bora, vamos, vamos. Vá com Deus também, Meliponário. Deus te abençoe. Meliponário, fiquem todos com Deus. Você me faz bem. Você me faz bem. Tia, cheguei. Ok. Você me faz bem. Bem-vinda. Opa, se cada um deixar um like, estou gorda, estou feita, estou bem. Ai, ai, ai. Obrigada, Wanda, por estar aqui com a sua tropa, com a sua turma. Bora que bora, vamos. Meliponário, obrigado, Edileuza, que aquele café estava gostoso. Ela é minha amiga também, tomou café junto. canal do Tio Jardel, a história do shortinho laranja, eu estou perguntando para a tia Teca. Não, amigo. Não, não. Não vi essa história, não. Não vi. Deve ser engraçadinha, né? Coisa para criança, né? Mauro, acabei de coar café. Vocês aceitam? O meu você pode deixar sem açúcar, que eu não posso tomar café com açúcar. Eu aceito, sim. Nem levantei ainda, mas claro que eu aceito. Abraços, Edileuza, Deus nos abençoe, amém. Amém, amém, Meliponário. Tia Teca, Deus nos abençoe, amém. Amém, Meliponário. Sem Deus nós nada somos. Batom Vermelho, cheguei. Opa, bem-vindo, Batom Vermelho, canal do Tio Jardel. É, o shortinho laranja eu usava na infância. Ah, entendi. Vou fazer o meu café daqui a pouco, Wanda está dizendo. Batom Vermelho está dizendo. Eu também vou fazer uma tapioca de flocão para comer com queijo. Delícia. Aninha, eu aceito um cafezinho, eu também. Bora, bora, bora. Bora que bora. Batom Vermelho com emojis, mais emojis. Capa de Grude. Bom dia, Tia Teca. Bença, Deus te abençoe, Capa. E te faça muito feliz. Bora. Bom dia, amigos. Capa está cumprimentando os amigos. Bom dia, Capa de Grude. Está dizendo a Aninha. Mauro está dizendo. Pode vir tomar, é, tomar, deu, é, antes de eu adoçar, né? Cacacá, isso mesmo, amigo. Obrigada, viu? Deus abençoe seu dia. Mauro. Muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Batom Vermelho disse. Estou deitada, mas meu bebê já está acordado. Faz tempo. Eita, Wanda. Oh, meu Deus. Canal do Tio Jardel. É uma história engraçada. Está no seu canal, amigo? Bota para subir. Capa de Grude. Dianinha, bom dia. Bem-vindo, Capa. Marilene José. Tia, cheguei. Sou Wanda. Estou sabendo. Estou sabendo. Obrigada. Obrigada, Wanda. Canal do Tio Jardel disse não. Então, não tem como a gente ver. Não é? Você perguntou se eu lembro da história? Bora. Capa de Grude oficial. Bom dia, Jardel. Ah, você deve ter contado numa live, não é isso? Bora, 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 meu povo lindo. Vamos que vamos. Bota para subir, meu povo. Não pare, não pare. Dez pessoas na live. Glória a Deus pela vida de cada um. Ah, entendi, amigo. Ah, tá. Não, não assisti, não. A sua história, não. Não ouvi você contar, não. Então, Mário, todo nome de Wanda é lindo nome. Bora, bora, bora. Bota para subir. Capa de Grude. Gratidão, Marilene. Bora, meu povo. Nove pessoas na live. Glória a Deus. Só a nata, só o filé. Na verdade, é só o ouro. Oh, que maravilha. É show, é bênção. Bora, bora, bora. Live para os madrugadores. É o nome da live da Tia Teca. Live para os madrugadores. Vamos que vamos. Bora que bora. Bota para subir, meu povo lindo. Bora. Clara Nascimento. Oi, Clara. Bem-vinda. Clara, Deus abençoe. Capa de Grude. Vem, Marilene. Levanta para... Levanta para nós fazer sabão. Eita, capa. Ai, ai, ai. Marilene, capa. Programa sua live. Fica melhor para... Eita, ficou atrás do negócio aqui. Fica melhor para mim como naquele dia. Clara Nascimento acenando. Tio Jardel. O shortinho laranja era do meu irmão mais velho. Eita, então, na verdade, acho que seria um shortão, né? Bora que bora, meu povo. Faça um vídeo, Jardel. Faça um vídeo e taca lá no canal. Mas depois eu me senti confortável com o shortinho laranja por ser muito largo. Ah, lógico. Claro. Faça um vídeo, Jardel. Contando uma história. Você não vai ter mais os shortinhos, mas conte a história no vídeo. Bora. Bota para subir. Marilene com emoji. Clara Nascimento está aí. Bem-vinda, Clara. Desabençoe. Se puder deixar um like, Tia Teca agradece. Marilene está aí. Wanda Silva também. Capa de grude. O sabão em barra já foi, Tia Teca. Entendi. Entendi. Bora que bora. Clara Nascimento está rindo. Você vende no varejo, Capa? Ou você tem aonde entregar o sabão? Apesar que não é da minha conta também, né? Se não quiser responder, não responda. Bota para subir, meu povo. Maravilha. Maravilha. Clara Nascimento acenando. Com emoji de brava também. Clara Nascimento acenando. É aqui no sítio. Ah, tá. Entendi. Edileuza. Tia Teca, meu celular está travando. Muito. Ai, Edileuza. Fique tranquila, minha amiga. Se precisar sair, fica à vontade, viu? Deus abençoe por ter estado conosco, viu? Até agora. Eu inventei de ficar com shortinho laranja. E logo depois aconteceu uma coisa. Eita. Clara Nascimento. Com emoji, canal do Tio Jardel. O flagra da minha mãe. Bora que bora. Capa, meu amigo querido. Um cheiro no coração. Edileuza está dizendo. Capa disse. Tenho que fazer mais hoje. Bora, bora. Vamos, vamos. Clara Nascimento está aí. Capa de grude. Edileuza Carvalho. Ofereceu um botão de rosas para ela. Bora que bora. sete pessoas na live. Tia Teca está aqui no escurinho. Edileuza, eu estou bem aqui. Só está ruim de digitar. Vou cuidar, viu? Vai. A Wanda disse. Tia, vou cuidar, viu? Vai, Wanda. Obrigada, viu, Wanda, por ter passado aqui com sua tropa, viu? Canal do Tio Jardel. Na hora do flagra da minha mãe, eu fiquei com vergonha do shortinho laranja. Eu posso imaginar o que aconteceu com esse short, viu? Eu posso imaginar. A Ninha com emoji. A Ninha com mais emoji. Mauro, estamos aqui para ajudar a todos. Tia Teca. Obrigada, Mauro. Deus te abençoe, amigo. Quem ajuda, será ajudado. Quem engana, será enganado. Bora. E na vida, tudo tem preço. A Ninha com café para nós. Edileuza com emoji. Esse canal do Tio Jardel. Mas minha mãe acabou gostando do shortinho laranja. É. Bora em mim. Colhendo bons frutos. Bom dia, colhendo bons frutos. Ele disse, bom dia a todos da live. Já deixei o meu joinha 23. Obrigada, amigo. Deus abençoe. Bora que bora. Bota para subir. Povo lindo. Bem-vindo, viu? Colhendo bons frutos. Deus o abençoe. Bora. Obrigada, ele disse. Bom dia a todos da live. Ah, sim. Já deixei o joinha 23. Já tinha lido. Sejam muito mais que bem-vindos. Bora, 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 bora. Botar para subir. Tinha que já vai encerrar logo mais. Eu estou no escuro, minha gente. Porque estou deitada ainda, despenteada. Viu, meu povo? É por isso que eu não estou aparecendo. Colhendo bons frutos. Disse. Amém, amiga. Vamos que vamos. Bora. Bora botar para subir, meu povo. Vamos que vamos. Daqui a pouco também vou levantar, tomar um banho, fazer uma tapioca de flocão. Canal do Tio Jardel. Mas logo veio a surpresa da minha mãe. Vamos que vamos. É uma longa história, não é, Tio Jardel? Colhendo bons frutos. Está aí conosco com emojis. Edileuza, tenho um vídeo muito top demais. Postei agora. Há pouco. Vão lá. Dá uma olhadinha, meus amores. Vou lá ver sim, Edileuza. Vou lá ver sim, com certeza. Bota para subir, meu povo lindo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bora. Bora, meu povo. Capa de grude. Bons frutos. Bom dia. Bora. Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui comigo. Aninha, depois vou lá ver. Edileuza, isso aí, por isso que é bom divulgar, não é, os trabalhos da gente, que tem sempre algum amigo que se interessa para ir para ajudar, não é, minha gente? Bora, bora, bora. Mauro, vou querer tapioca também, kkk. É, você me serve o café e eu sirvo a tapioca. Tapioca de flocão de milho, ô amigo. Tapioca de flocão de milho com polvilho também, tá? E depois o recheio, você recheia com o que você quiser, não é? É uma delícia, porque o milho é muito bom, né, minha gente? Bora. Tem receita no meu canal. Bom dia colhendo bons frutos. É uma receita antiga. Tá bem lá, mas para o começo. Bora. Capa de grude, Aninha, você sumiu. Verdade, Aninha. Volta a fazer live, mulher. Mu, mu, iê, iê. Edileuza. Edileuza disse. Gratidão a todos vocês, meus amores. Amo vocês. Um cheiro no coração de cada um. Obrigada, amiga. A gente também ama você, com certeza. Bora. Aninha. Sim, capa de... Sim, capa. Cadê? De grude. Mas estou voltando. Ok, amiga. Você faz falta. A minha mãe mandou eu colocar o tênis com a meia dobrada. E camisa social de manga comprida, mas mandou eu ficar com o shortinho laranja. Na hora eu estranhei por shortinho laranja, era acima do joelho. Nossa, que figura, hein, amigo? Camisa social. Eita, lasqueira. E aí, deu ruim. Bora, canal do tio Jardel. Com camisa social de manga comprida. Nossa, meu Deus do céu. Mauro. Eita, lasqueira. É bom demais, tia. Bota pra subir. Tapioca com manteiga da terra. Capa de grude, tá falando. Eu faço tapioca de tudo quanto é jeito, minha gente. Por quê? Pra evitar comer pão, não é? Mas a que eu mais gosto é a tapioca de flocão. Porque o milho dá um sabor delicioso. Bora. Colher de bons frutos. Edileuza, bom dia. Bora. Vamos, vamos. Tapioca com manteiga é bom, sim, claro. Bora, vamos. Povo lindo. Bota pra subir. Cadê o tio Jardel? Porque eu ia sair com ela. Ixi. E ela achava que tava bonita, hein? Tava arrasando. Capa de grude. Manteiga da tarra. A manteiga da tarra é manteiga de garrafa? Ah, entendi. Mas essa manteiga de garrafa... Ô, amigo, eu uma vez só eu experimentei a manteiga de garrafa e eu não gostei. Não sei se tava velha, a manteiga tava rançosa. E eu não consegui comer, perdi o pão, porque eu fui comer com o pão, era criança. Edileuza. Colhendo bons frutos, bom dia. Um cheiro no coração. Aninha. Manteiga da terra ou manteiga de garrafa? Bora, bora. Aninha, deveria tá velha, tia Teca. Ah, com certeza tava. A gente era muito pobrezinho, sabe? Com muita criança. E a mulher do patrão, ela tinha mania de dar coisa estragada pra gente. E eu acredito que aquela manteiga tava rançosa, velha, por isso que ela deu. E eu não consegui comer, não. Bota pra subir. Mário disse, já tô indo. Um beijo no coração de vocês todos. Obrigada, Mauro. Bom dia, um bom trabalho pra você. Deus te abençoe, viu? Quando quiser voltar, a live está aberta, as portas da live estão abertas pra receber você, viu? Muito obrigada. Deus te abençoe. Vá na paz, Mauro. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe. A Aninha tá dizendo. Bora, meu povo lindo. Maravilha, maravilha. Bora que bora. Vamos. Vamos botar pra subir. Colhendo bom fruto. Mauro, bom dia. Bora, bora. Aô, povo lindo. É, Dom Alcides. Bom dia, tia Teca. Tá subindo, correndo aqui o negócio, Dom Alcides. Deixa eu ver. Dom Alcides. Bom dia, tia Teca. É, madruguei pra te encontrar. Obrigada, amigo Dom. Deus abençoe. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Edileuza disse. Então, esta velha tinha tia Teca. Quando está rançosa a manteiga da terra. É, minha amiga. Mas pensa numa coisa rançosa. E fora isso, a tia Teca é bem enjoadinha com o negócio que, velho assim, que tá rançoso. Tem vezes que nem tá rançoso e eu já tô sentindo ranço. Bora que bora. Bem-vindo, Dom Alcides. Bom dia pra você, meu amigo. Deus te abençoe. É, capa de grude. É, Aninha. Uma manteiga de garrafa com feijão de corda, hein? Então, aí eu nunca comi assim, não. Bom, eu só experimentei essa manteiga que eu tô falando e perdi até o pão. Não deu pra comer, não. Bora! Obrigada, Aninha. Pra você também, Mauro Tata falando. Bota pra subir. Vamos, meu povo. Aninha disse, bom dia, fofuras. Dom Alcides, colhendo bons frutos, bom dia. Colhendo bons frutos, disse Alcides, bom dia, Mauro. Vou encarar o volante agora, minhas amigas. Vá com Deus. Cuidado, amigo. Deus te acompanhe. Que Deus acampe anjos ao seu redor, meu querido. Bora! Canal do Tio Jardel. Eu já vou sair. Bom dia. Bom dia, Tio Jardel. Muito obrigada, viu? Deus abençoe por ter estado conosco até agora, viu? Fofuras cantando. A paz, Senhor. A paz, Senhor. Fofuras, bem-vinda. Dom Alcides, canal do Tio Jardel. Bom dia. Bora, 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 meu povo. Tia Teca tá no escurinho, porque a Tia Teca tá deitada, amarrotada, descabelada. E é por isso, minha gente. Mauro Vidal, bom dia. Dom Alcides, cumprimentando Mauro Vidal. Bora que bora, povo maravilhoso, povo lindo. É show, vocês são bênçãos do Senhor. Bota pra subir, povo lindo. Bota pra subir, povo lindo. Bora. Tia Teca já vai encerrar. Edileuza, tem um vídeo novinho, novinho. Vamos lá, minha gente, ver o vídeo da Edileuza. Bora assistir o vídeo, assistir o comercial antes do vídeo, minha gente. Com o intuito de ajudar mesmo, minha gente. Quando forem assistir vídeo de alguém, pensem que você está colaborando. Pense não, considere que vocês estão ajudando e façam direitinho, minha gente. Porque senão não vale a pena. Quem engana é enganado também. Colheio de bons frutos. Fofura, bom dia. Aninha, bom dia, pessoal. Tchau, capa de grude. Tchau, pessoal. Vou fazer sabão agora. Ok, capa. Cuidado, capa. Cuidado com esse fogaréu aí. Esse tacho de sabão. Bora. Bom, não sei se você faz sabão frio ou no fogo, amigo. Bora, Dom Alcides. Aninha, tá em casa. Bora. Povo maravilhoso. Bom dia, Dom Alcides. Mauro tá dizendo. Bora, bora. Eu tenho um filho chamado Mauro. Bora, fofuras. Bom dia, Aninha. Bom dia, pessoal. Bora que bora. Aninha, tô em casa sim, Dom Alcides. Em casa 23. Edileuza. Aninha, obrigado pela visita e pela dica. Gratidão, minha querida. Edileuza dizendo. Capa de grude. Sabão é feito frio. Ah, tá. Tem gente que faz quente. Não é? Hoje em dia a gente só faz sabão frio mesmo. Eu faço frio também. Dom Alcides. Sabia, Aninha. Bora que bora. Bota pra subir, meu povo lindo. Bora. Edileuza, vou assistir o seu trabalho com certeza, viu? Bota pra subir, meu povo. Pô, maravilha, maravilha. Aninha, eu fiz frio. O meu não ficou duro. É, eu vi o seu sabão, amiga. Eu só faço sabão frio. E ele endurece rapidinho. Aninha, vou usar como pasta. Não vai se perder. Ah, ainda bem. É verdade, amiga. Bora. Bora que bora, meu povo. Vamos, vamos. Também vou encerrar pra começar o meu dia. Tomar um banho. Daqui a pouco chamar a cliente pra vir provar a roupa. Três peças. Bora que bora. Diz que é sabão líquido, Aninha. Aninha. Misturei duas receitas pra ver se dá certo. Bora, Edileuza, com menininhas azuis. Aninha. Já cortei, mas ainda não endureceu. Entendi, amiga. O duro de sabão mole é que quando o Dom Cid, Edileuza, tava indo pra Maceió. O duro do sabão, quando fica mole assim, Aninha, é que você corta ele, aí ele vai murchando, murchando, fica todo deformado, né? Parecendo umas cascas. Eu já vi minha mãe fazer assim com sabão, feito no fogo. Aninha. Eita, Dom. Vai ficar na consistência de pastoso. Mauro tá aí com emojis. Pessoal, foi bom demais, muito bom estar com vocês nessa manhã. Sou grata a cada um que compareceu aqui pra me ajudar, viu? Mas preciso encerrar pra dar início ao meu dia. Que todos tenham um dia abençoado. Que o trabalho de cada um seja bem rendoso. Não achei outra palavra melhor pra falar, minha gente. Um dia proveitoso pra vocês. Fui, meus amores. Às 5h30 estarei aqui, se isso for da vontade de Deus. Beijos, meus amores. Fui. 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 Obrigado.